Professor de saxofone, será que ainda é preciso? Será que você, será que eu, será que precisamos ter um professor de saxofone com tanto material disponível na rede? É isso que nós vamos conversar hoje no Saxofonese. O podcast mais saxofonístico da rede. O nome é Otávio Delevedovi e eu venho lhe convidar a mais uma vez se saxofonizar comigo. Então, a questão é essa. Professor de saxofone, será que ainda é preciso? Hoje é muito fácil adquirir material. Eu comecei os meus estudos musicais quando eu tinha sete anos. Isso, lá em 1989. Na época, comprávamos partituras nas escolas de música. Então, na escola onde eu estudava, por exemplo, existiam pessoas que transcreviam músicas e escreviam manuscrito mesmo a partitura. faziam cópias e nós comprávamos a preços baratinhos, digamos assim. Mas quando eu queria uma partitura de uma música específica, eu ia lá, pegava o catálogo lá na escola de música, dava uma olhada no que existia à disposição e comprava. E não era diferente em relação a métodos. Qualquer método, ou você encontrava nas escolas de música, ou em lojas de músicas, ou em livrarias. Ou seja, material de música você encontrava somente para comprar em lojas especializadas, em nichos específicos do comércio. Quando muito você conseguia, através de um amigo que tinha um material, fazer uma cópia. Hoje não. Hoje a gente tem à disposição a internet. Temos YouTube com tantos vídeos demonstrativos. Eu mesmo tenho vários vídeos no YouTube. Alguns só tocando, outros conversando, como fazemos aqui, por exemplo. Assim como muitos outros músicos, colocam material à disposição, até simplesmente no desejo de compartilhar conhecimento. Não se existe essa... Muito da internet acabou com aquela cultura de esconder o conhecimento. Então eu tenho conhecimento, eu sou o detentor do poder. Então não, está se criando a consciência de compartilhar conhecimento. É lógico que profissionais, eles se dedicam, eles se desenvolvem, eles criam métodos, metodologias, etc. Técnicas e devem ser reconhecidos por isso e recompensados por isso. Mas muitos deles compartilham conhecimento sem problema algum. Enfim, será que com todo esse conhecimento compartilhado, hoje, alguns ainda da mesma forma paga, seja de forma paga, se comprando livros digitais, ou livros normais em papel, métodos, partituras, ou muito se acha pirateado, será que com tanto material ainda assim é necessário ter professor de saxofone? Então nós vamos discutir sobre esse assunto por alguns instantes. Bom, vamos começar por aquele que está engatinhando no sax, que não toca nada ou está começando a estudar. Essas pessoas, principalmente, necessitam do acompanhamento de um professor. Porque o tocar saxofone envolve habilidades mecânicas nos dedos, movimentação dos dedos, envolve a questão da embocadura, então dominar a musculatura da embocadura, da cavidade bucal, então articular, você precisa movimentar a língua, criar dimensões diferentes, produz timbres diferentes também, tal qual a questão muscular, respiratória, para você emitir uma coluna de ar. Então a questão de respiração, de apoio muscular, não é? Então tudo isso acontece concomitantemente ao ato de executar o som no saxofone. E além de você perceber todos esses elementos, você tem que estar atento ao som que você produz. Se você está articulando de forma adequada, se você está afinando de forma adequada, você tem que estar atento à intensidade do teu som, você tem que estar atento à qualidade do teu timbre. Então veja bem, é uma quantidade enorme de variáveis para a qual você necessita estar atento no momento do estudo. Certo? E será que o iniciante tem a percepção de todos esses elementos? Eu te afirmo que não tem, tá? É tal qual eu, Otávio, músico profissional, pensar da seguinte maneira. Bom, eu preciso subir o muro. O que tem no muro? Ah, tem tijolos, tem cimento, tem areia, tem pedra. Então, opa, beleza, já sei como vou fazer o muro. Não, não vou saber. Eu sei do que é constituído o muro. Daí, a fazer o muro, e fazer o muro de forma adequada, são coisas diferentes. Tal qual é a pessoa que está iniciando nos estudos. Estas pessoas podem saber todos esses elementos que eu estou te falando, de mecânica, articulação, embocadura, respiração, intensidade, afinação, qualidade de timbre, e agora dominá-los é uma coisa diferente. Quanto mais executá-los, né? Então, o professor, ele é essencial porque ele é esse observador que vai não só te passar a técnica, como vai ser aquele que vai lhe observar executando esta técnica. Tá bem? Pensando nisso, né? Por exemplo, é muito comum em quem está iniciando no saxofone afastar demasiadamente os dedos das chaves. Isso faz com que você tenha uma maior amplitude no movimento e perca em agilidade. Porque se você tem que movimentar pouco o dedo, você consegue ser mais rápido. Se você vai ter que movimentar muito o dedo, você perde a agilidade, porque por mais rápido que você seja, a distância do movimento é maior. Logo, isso vai acabar comprometendo. Quanto mais a prática errônea recorrente vai ocasionar o desenvolvimento de vícios. Então, se você não tem um acompanhamento próximo e você recorrentemente faz uma prática errônea, você vai assimilar esta prática na tua rotina de execução do instrumento. Você vai assimilar um vício. E para corrigir esse vício é dificílimo, até porque você não necessariamente apaga o vício. Uma vez que você o registrou, ele entrou como parte da sua prática, o que vai acontecer? Você vai sobrescrever esse vício com uma outra prática, mas o vício vai estar sempre ali por debaixinho do pano, escondido. Então, é muito comum você que já pratica saxofone, você ter a certeza que você vai errar determinada música em determinado momento específico. Por quê? Você criou uma dificuldade e praticou erroneamente naquela dificuldade ali, então fica registrado que determinado tipo de execução é difícil para você e você vai errar. Então, por mais que você corrija a tua prática, o vício foi em algum momento registrado e ele está lá. Então, principalmente no início do estudo, isso serve para qualquer instrumento, não necessariamente para o saxofone. É comum se deparar com práticas errôneas, por quê? Você está engatinhando, você não tem essa percepção tão ampla. Você não consegue perceber se os teus dedos estão próximos ao mesmo tempo que você presta atenção, se a sua tensão de embocadura não é demasiada e por isso você está cortando os teus lábios. Você não consegue perceber se você está dando o apoio necessário à tua coluna de ar, que fornece o volume de ar suficiente para a tua boquilha se formar um timbre de qualidade ótima. Então, o bom professor vai estar ali, do lado de fora, observando todos estes itens. Não somente estes, mas como, por exemplo, também ele vai estar observando a qualidade do teu instrumento, porque, por vezes, o saxofonista iniciante não consegue discernir se a dificuldade que ele está passando ao fazer uma execução é uma dificuldade própria de falta de técnica ou é uma dificuldade causada por um instrumento deficiente ou problemático. Já o professor, com um pouco mais de experiência, vai ter a percepção de que ele não consegue emitir tal nota porque o sax dele provavelmente está com vazamento na nota sol, que é um vazamento comum que acontece no saxofone. Então, o professor experiente vai mais facilmente identificar que determinada falha ou dificuldade do aluno é ocasionada porque ele está com um instrumento defeituoso, um instrumento com algum tipo de problema. Então, o professor não somente vai estar atento a você, quanto à sua postura, quanto à tua técnica, quanto ao teu timbre, mas como ao teu equipamento, sabendo, inclusive, identificar que a tal dificuldade é causada pelo equipamento e não pelo aluno. Não é o aluno que não tem a capacidade, é o equipamento. Então, você que está começando ou vai começar a estudar saxofone, é essencial ter um acompanhamento de um bom professor, por esses motivos. Por quê? Você ainda não está apto a identificar concomitantemente todas essas variantes. Então, as variantes da mecânica, de como se digita o sax, de como se sopra, da embocadura, da respiração, da afinação, da intensidade, da qualidade do timbre e das condições do teu instrumento. Tá bem? Seguindo, você já é um estudante intermediário ou avançado. Muitas das técnicas você já sabe. Você já tem uma percepção ao ponto de reconhecer o que outros músicos fazem, no sentido de tentar copiá-los. Então, eu não sei fazer aquela técnica, mas eu entendo o que acontece lá e vou tentar copiar. Então, você tem uma capacidade já, um autodidatismo, e você consegue perceber técnicas e outras coisas que lhe são interessantes. Será que, mesmo você avançado, você necessita de um professor? Então, antes de falar se sim ou não, em minha opinião, eu vou compartilhar algo que aconteceu comigo. Em 2011, 2010 ou 2011, acho que 2011, eu participei de um festival de música. Nesse festival de música, o ministrante para a cadeira de saxofone foi o saxofonista Eduardo Neves, saxofonista carioca para mim, um dos grandes nomes do saxofone brasileiro e mundial. E eu fui para esse festival exatamente para conhecer pessoalmente o Eduardo Neves. Eu conhecia ele dos trabalhos dele, mas nunca tinha tido a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Enfim, naquele festival, não houve aquela prática de fazer uma seleção inicial em níveis. Então, temos saxofonistas de nível iniciante, intermediário e avançado, e classes específicas para eles. Não. Todos os inscritos participaram de uma mesma sala. Ou seja, o ministrante fica entre a cruz e a espada, porque se ele avança na questão de técnicas e outros conteúdos, quem está iniciando não entende nada. Se ele fica dando os primeiros passos aos iniciantes, os avançados ficam observando. Então, enfim, eu já formado, profissional da música, já fiquei naquela... Putz, misturou tudo, né? Vou ter que aguentar. Mas o meu interesse era principalmente na parte prática que existia na parte da tarde, né? Com o Edu Neves. Mas, enfim, vamos lá para a aula teórica da parte da manhã e vamos falar do quê? Teoria musical básica, escalas e arpejos. Eu falei, nossa... Beleza, né? Estamos aqui, vamos lá, vamos conhecer gente, né? Vamos fazer amizade. Mas, para a minha surpresa e quebra do meu preconceito, apesar de o Edu não trazer nada teoricamente novo, o Edu trouxe um ponto de vista, um prisma a respeito de um assunto extremamente conhecido, ao qual eu nunca tinha observado por aquele ângulo. Então, apesar de, teoricamente, eu não ter aprendido nada de novo, ou seja, as escalas são as mesmas e eu estou cansado de saber, né? Digamos assim. Mas, a forma como ele trabalhou escalas e modos foi uma forma nova para mim. Isso foi fantástico. Isso me propiciou a desenvolver novas práticas para a minha rotina. Então, apesar de não ter aprendido, teoricamente, nada novo, eu recebi um ponto de vista a respeito de um assunto ao qual eu já dominava completamente novo. Não diferente, novo. Não é algo que me ensinou, ah, essa escala está errada. Não. A escala continuou sendo a mesma, os modos continuaram sendo os mesmos, mas a forma de trabalhar com isso e utilizar isso foi totalmente diferente. Então, agora, respondendo a pergunta, sim, você que já é um aluno mais avançado, ou um profissional, ou você que já está avançado na caminhada saxofonística, é muito importante você ter um professor, um tutor, um acompanhador, um amigo teu saxofonista com o qual você compartilha informações, porque sempre tem essa questão, por mais que você converse sobre um assunto do qual você já domine, talvez esse teu amigo saxofonista, esse teu colega, não necessariamente a figura tradicional do professor, ele vai te acrescentar algo. Eu tenho diversos alunos que ainda, que eles não deixam de ser alunos, mas eles me mandam, olha, gravei tal coisa, ouve aí, vê o que você acha. Está legal? Não está? Dá para melhorar? Não dá? Então, a gente troca essa ideia. Assim como eu, por vezes, percebo algo nos meus alunos, que mesmo eles, sem ter a intenção de me repassar, só o fato de eu observá-los, eu acabo aprendendo. Então, sim, procure ter professores, procure ter mestres, amigos, colegas com os quais, ainda que, como eu disse, não da forma tradicional de aula, eu sento e ouço, você consiga dialogar a respeito. Então, o teu amigo, teu colega, ainda que não lhe acrescente algo, teoricamente novo, mas ele pode lhe passar uma experiência que a prática, a vivência musical dele passou e que você não tenha. E isso, com certeza, irá se somar à sua experiência. E eu disse a respeito da posição tradicional da aula, então, o aluno recebendo mensagem do professor, ou seja, a transferência unidirecional de informação. Eu falo, você escuta. que é o que está acontecendo agora. Estamos trabalhando dessa maneira. Eu estou trazendo... A transmissão de informação, neste momento, está sendo unidirecional. Eu falo, você ouve. Talvez você queira interagir comigo depois, me dando uma resposta, mandando um comentário, fazer uma pergunta. Mas, neste exato momento que você ouve e me assiste, você apenas está captando aquilo que eu estou falando e pensando a respeito. Não é? Então, essa é a forma tradicional. O bom professor... Vamos começar falando disso. Práticas... A gente está falando é importante ter professor independente do teu nível. Mas, também, é muito importante que você saiba o que é um bom professor. Porque, às vezes, você pode estar tendo um professor da mesma forma que você não tem um conhecimento aprofundado sobre o saxofone e por isso você vai fazer aula. Talvez você não tenha conhecimento do que é um bom professor. Então, você vai lá e contrata um curso, uma aula com alguém e não necessariamente você está fazendo um bom negócio. Então, tão importante quanto ter um professor é ter um bom professor. E é sobre isso que a gente vai continuar falando agora. Como assim ter um bom professor? Primeiro, a ideia de ensinar o bom professor é diferente de formar. Forma. Então, você vai fazer um bolo e você põe na forma. A forma pode ser quadrada pode ser redonda. Mas, se você colocar 200 bolos com a mesma receita na mesma forma vão sair 200 bolos iguais. Correto? Mas, e aí? Será que somos bolos? Será que somos pães? Será que todos temos a mesma receita? Resposta. Não. Não temos. Tem pessoas que querem ser saxofonistas profissionais de repertório clássico erudito. Tem pessoas que querem ser saxofonistas profissionais de repertório popular. Tem gente que não quer ser saxofonista profissional. Tem gente que quer tocar aos finais de semana. Tem gente que tem facilidade em manter a coluna de ar. Tem gente que não tem. Tem gente que tem facilidade de articular. Tem gente que não tem. Ou seja, é uma imensidão de variáveis. Porque nós somos humanos. Cada um possui a sua própria vivência e acaba tendo seus próprios objetivos. Então, formar, colocar todo mundo na mesma forma não é legal. por que que eu estou falando isso? Tem vários professores que eles aprenderam de uma forma e eles vão simplesmente repetir o ato. Então, em determinado momento ele tinha um professor, ele era o aluno e o professor dele falou esta é a lição 1, depois tem a 2, a 3, a 4 e a 5. Na lição 6 terminamos o curso. E ele vai fazer da mesma forma, só que agora em posições trocadas. Ele, enquanto professor, vai falar olha, esta é a lição 1, 2, 3, 4, 5 e depois da 6, acaba o curso. Não existe uma reflexão dele do porquê ele está ensinando. Não existe uma reflexão dele se aquela metodologia é adequada para aquele aluno ou para os objetivos daquele aluno. Simplesmente ele forma. Ele foi formado e ele pega a mesma forma e aplica a todos os seus alunos. Então, esse é um primeiro sinal de alguém que não é um bom professor. O bom professor vai estar atento ao aluno, atento aos objetivos do aluno, atento às dificuldades e atento àquilo que o aluno também faz de melhor. Então, o aluno tem uma facilidade em articular. Ótimo, eu não vou precisar passar tanto tempo trabalhando articulação, porque em um menor espaço de tempo, o aluno consegue se desenvolver. o aluno quer tocar no churrasco do final de semana, então o amigo vai tocar para lamas e ele quer tocar junto. Para que eu vou trabalhar o repertório do Eugênio Bosa se ele quer tocar para lamas? Então, está vendo? São coisas assim, o bom professor não vai simplesmente aplicar um método, aplicar a forma, não, ele vai prestar atenção nas aptidões, dificuldades e objetivo do aluno a fim de conduzi-lo aos seus objetivos através de uma metodologia própria, uma metodologia que compreenda as dificuldades e as potencialidades de cada um. E por que isso é importante? Porque você otimiza o curso, você otimiza a prática e principalmente o sentimento de felicidade, de satisfação do aluno. Porque se você começa a passar um monte de coisas sem objetivo específico, sem especificar para o aluno a razão pela qual ele está fazendo determinado exercício, você retira o prazer da prática e daqui a pouco a pessoa está desistindo porque ela não tem mais prazer naquilo. Então, todo mundo vai fazer música, começa a estudar o instrumento porque ela ouviu aquela sonoridade, ela gostou, se interessou, sentiu prazer e ela quer ter o mesmo prazer para fazer executar aquilo, se manifestar através da arte. Aí você vai por falta de didática, você retira essa sensação de prazer de quem está estudando música. Então, o bom professor não só fala, ele está em um contato, em um diálogo constante, informações em mão dupla o tempo todo, ele emite informação e ele coleta informação, ele emite informação e ele coleta informação, afinal, uma forma de ensino que conduza o aluno aos seus objetivos, que conduza o aluno para sanar as suas dificuldades e se utilizando das potencialidades do próprio aluno. Este é o bom professor. mas e se o aluno precisa aprender o Bosa e ele acha que não? O bom professor tem essa capacidade de explicar ao aluno o porquê que ele está aprendendo determinada coisa e o aluno sabendo que para andar até determinado lugar ele tem que passar por tais e tais caminhos, ele ciente do objetivo dele, ótimo! Então, apesar de teoricamente ou no primeiro momento não fazer sentido, o aluno teve o seu horizonte de eventos e conhecimentos expandido porque o professor foi capaz de dialogar e explicar. Olha, para alcançar o teu objetivo que é esse, apesar de nesse momento você não entender, é necessário você fazer isso porque isso vai te propiciar determinadas coisas. Então, o exercício tal vai fazer, vai permitir com que você adquira determinada técnica e esta técnica por sua vez é necessária para você alcançar os teus objetivos. Ok? Outra coisa, não confunda bom instrumentista com bom professor. Às vezes, o indivíduo pode ser um excelente instrumentista, não necessariamente ele vai ser um bom professor. Um bom professor, ele precisa sim saber do que ele está falando. então, ele precisa ser um bom instrumentista. Mas, às vezes, o bom instrumentista tem uma capacidade excelente de tocar o instrumento, de executar as técnicas das mais diversas de forma excelente, de forma primorosa, mas ele não tem a didática do ensino. Ele não sabe, como eu disse, observar o aluno, compreender as dificuldades, os objetivos e as potencialidades e conduzir o aluno aos seus objetivos. Às vezes, ele é bom em tocar o instrumento, ele não é bom em fazer esse reconhecimento. Então, não associe o bom instrumentista ao bom professor. O bom professor, sim, ele tem que tocar bem. Agora, o bom instrumentista não necessariamente, ele pode não ter a habilidade do ensino. Então, eu vou, por exemplo, eu vou dar o exemplo que eu vivenciei. Eu tenho duas pessoas, dois mestres, digamos assim, que eu considero meus mestres, não sei nem se eles sabem disso, mas foram pessoas muito relevantes para a construção do meu alicerce na parte de improvisação. Contudo, nenhum desses dois eram saxofonistas. um deles é o professor maestro Jorge Vidal de Bauru, moro em Bauru, o outro, o professor Marcos Cavalcante, na época eu estudei com ele na Unicamp. Então, eles não são saxofonistas. Contudo, o estudo de harmonia, improvisação, fraseado, contraponto que eu fiz com eles, me deram um alicerce muito parrudo na parte de improvisação, que eu executo no saxofone. tá? Então, aí, é o que eu estou falando. Apesar de, especificamente, eles não serem saxofonistas, mas para aplicação no saxofone, a qual eu quero, que eu pretendia fazer, eles são meus grandes referenciais, pessoas que me deram uma grande base, né? Que, na verdade, mais do que isso, que mudaram até mesmo a minha vida profissional em razão do conhecimento que eu agreguei a partir deles. Tá bem? Então, você mais avançado, você vai ter essa capacidade de reconhecer os teus objetivos quando dá procura por outros profissionais, outros professores, mentores, acompanhadores, né? Gurus, sei lá como você quer chamar. Então, de repente, você quer, olha, eu quero desenvolver uma técnica específica que eu observo no saxofonista tal. Procure o saxofonista tal, quem sabe, ele pode te dar uma aula. Não é? Não necessariamente. Ele vai ser um bom professor porque ele sabe executar técnica, como eu estou falando. Mas pode ser que sim. Ou procure outro, sabe? Quando você, então, tem um objetivo mais formado, ou seja, você tem uma experiência, você sabe, ir atrás de profissionais que vão te passar isso. Eu gostaria de melhorar ou de ganhar outros conhecimentos na parte de improvisação. Então, esses professores, Jorge Hidalgo, como eu disse, Marcos Cavalcanti, não eram saxofonistas. Contudo, o conteúdo deles era o que eu precisava para aplicar no saxofone. Tá bem? Então, o bom professor, ele está nessa troca constante com você. Ele está nessa troca. ele está colhendo informações. Você, um pouco mais avançado, estudante já mais avançado, de repente, você consiga se utilizar melhor de, por exemplo, da técnica de videoaulas. Por quê? Você já tem um objetivo específico, então, você vai atrás de um material específico. Tá bem? Então, o fato de você pegar uma informação unidirecional, como eu estou dizendo, você vai saber destrinchar e aplicar isso. Você já caminha com as próprias pernas. Mas, nos primeiros passos, isso é mais complicado. Então, mais uma vez, a gente volta na questão das especificidades de cada um, dos objetivos. Então, o bom professor, ele tem essa troca constante. mas, não significa que você não tenha, como eu disse, que fazer um telecurso, um curso em vídeo pré-gravado, que não tenha essa troca. É a opção que você escolheu, porque você já tem uma certa habilidade e você consegue, só através disso, já caminhar. Mas, ainda assim, eu lhe digo, se você comprou um determinado vídeo, uma videoaula, curso, e você tem a oportunidade de, após assistir essas aulas, conversar, dialogar com aquele que fez a aula ou com a equipe que fez, o teu aproveitamento vai ser maior. Porque aquele que idealizou, desenvolveu aquele conteúdo, vai ter uma melhor percepção quanto ao teu aproveitamento. Então, tirar as dúvidas, conversar, ou seja, a questão do diálogo, a via dupla do conhecimento, você sempre cresce mais, independente do teu nível de conhecimento. Tá bem? E ainda falando do bom professor, ele tem que estar instrumentalizado a fim de desenvolver a sua atividade enquanto professor. Não é? Então, se é através de aulas presenciais, ele precisa ter um instrumento à mão para demonstrar ou professor, como é que faz tal coisa? Ah, faz assim, assim, assado. Não, faz assim, assim, assado, mas vai lá e demonstra como que se faz. Porque como é que você pode querer ensinar algo se você mesmo não sabe como que faz ou não tem noção de como é feito? Não é? Então, por exemplo, tem questões relacionadas a repertório e eu tenho uma prática de repertório popular. Pratiquei o erudito já por muito tempo e em questões pontuais quando precisei para concursos e festivais, mas não me dedico. Então, quando eu quero falar algo a respeito, a minha performance não vai estar no mesmo nível de quem só se dedica ao repertório erudito. contudo, pelo meu conhecimento e experiência saberei orientar, mas ainda assim tocar de forma suficientemente razoável a fim de demonstrar algo. Então, é preciso sim ter conhecimento suficiente e razoável para demonstrar. Então, não é só falar faz assim, assim, assado e acabou. Não, então você tem que ter o bom professor como eu disse, precisa estar instrumentalizado com o conhecimento e equipamentos para demonstrar, orientar, mostrar o caminho para onde a pessoa tem que ir. Para quem faz aulas de internet, também. Então, o professor tem que estar, ah, vou contratar um curso online. Será que o professor tem equipamentos? Se é uma aula gravada, menos mal, ele grava e coloca lá, mas ela foi bem gravada, a imagem está boa, o áudio, que é o mais importante, está bom? Porque, da mesma forma, ele vai ter que fazer demonstrações. E aí, o áudio, está ok? Além do que, você, caso a aula seja ao vivo, vai precisar ter minimamente equipamentos a fim de transmitir a boa informação ao professor para ter essa troca de conhecimento. conhecimento, o bom professor vai ter que estar bem instrumentalizado, não só de conhecimento, mas como de equipamentos. Então, questione, quando você está pagando alguém, você está pagando por um serviço, ok? Questione sobre o serviço. Qual é o teu equipamento? Você tem equipamento para prestar esse serviço? Você tem conhecimento para prestar esse serviço? como é que é? Você vai estar pagando, evite ser enganado. Outra coisa, sempre questione o teu professor sobre tudo. Por que eu estou aprendendo isso? Para que que é? Qual é o objetivo? O bom professor, ainda que ele trabalhe com você através de uma metodologia um tanto quanto disforme, digamos assim, não tem lição, 1, 2, 3, 4, cada aula, ele pinça algo, né? Então, aprendizado baseado no problema, ele observa teu problema e naquela aula ele pega algo específico para você. Pronto, semana que vem vamos ver outra coisa. Você chega, ele identifica o problema, ele pinça outra coisa. Então, assim, você não tem um livrinho com índice A, B, C, D, E, F, G, H. Ótimo, isso é uma metodologia e funciona muito bem. O ensino através de problema, né? Mas questione ele a respeito. Assim como você, não é porque ele te apresentou um método, faremos a lição A, B, C, D, tal dia essa, tal dia essa, tal dia essa, tal dia essa, que você também, não é porque você tem um roteiro que você não deve questioná-lo. Questione-o também. Por que que eu estou fazendo isso? O bom professor, ele vai saber lhe dizer ponto a ponto o porquê das coisas. Você está fazendo aula disso por causa disso, disso, disso. O objetivo é esse, a técnica necessária para alcançar determinada coisa tem que passar por isso. Então, questione sempre o seu professor o porquê das coisas. Assim, você tem um aprendizado consciente. não é? Ah, eu executei determinada música porque eu necessitava praticar estacato e ela é uma música que exige muito do estacato ou aquele exercício eu estudei porque eu precisava do estacato. Quando você quiser praticar o estacato uma vez que você praticou conscientemente opa, vou pegar aquela música, aquele exercício lá atrás, ou sendo indireto, você tem um problema de afinação porque você não sustenta a coluna de ar. Então, o seu problema é afinação. Qual que é a causa? Falta de sustentação da coluna de ar. Então, o teu professor vai te dar um exercício respiratório a fim a fim a fim de você fortalecer a tua capacidade respiratória e muscular exercícios de notas longas em alta intensidade a fim de você novamente fortalecer o teu tônus muscular e a emissão de notas que como resultado vai permitir que você afine. Então, olha a construção que a gente fez. O problema não afino porque não tenho sustentação de ar. então ele cria todo um exercício de respiração em notas longas que vai te proporcionar afinar. Não é? Então, de repente, você está com algum problema de novo opa, preciso ah, é afinação aqui mas afinação não é por questão da embocadura é por questão que está me faltando apoio. Você vai lá e corrige o teu problema porque conscientemente o teu professor lhe ensinou o que? A tua falta de afinação na verdade é resultado da falta de apoio da tua coluna de ar. Ah, você está afinando vamos colocar o afinador aqui na tua frente a hora que você acertar o ponteirinho está legal ou seja você conseguiu você acertou o ponteirinho mas ele não explicou como conseguir e você também não percebe como conseguiu às vezes você não acertou a coluna de ar às vezes você mordeu mais o lábio aí você gerou um outro problema porque agora você afina a muito custo mordendo o lábio e se cortando então você continua sem apoio da coluna de ar e agora com a boca cortada e uma embocadura tensa certo? Então sempre questione o teu professor o porquê estou aprendendo isso porque meu objetivo é tal como eu chego a esse objetivo questione ele estou fazendo aula com você porque eu tenho este objetivo eu quero tocar para lamas com os meus colegas no churrasco de final de semana eles tocam violão e eu quero frasear em cima quero tocar música pop quero tocar na igreja por que que você só trabalha comigo repertório erudito se o meu repertório é dentro da igreja de música gospel então sempre questione sempre pergunte tá bem? então resumindo tudo que nós falamos até agora preciso de um professor sempre tá? ainda que não a figura tradicional do professor né? então a gente sentadinho numa sala de aula ele falando nós ouvindo pode ser um colega como eu disse pode ser um amigo saxofonista com o que você troca a ideia né? com o que você olha o que você acha a respeito disso o que você acha a respeito da minha articulação o que você acha dessa gravação que eu fiz né? então essa troca de conhecimentos é é fazer aula é crescer é essa intenção né? se desenvolver pra quem tá começando não tem noção de todas as variáveis que envolvem a produção o estudo do saxofone a produção de som do saxofone o estudo do saxofone pra você que já está avançado já anda com as próprias pernas o trocar informações musicais pontos de vista enriquecem o seu conhecimento e a sua prática ainda que o conhecimento não seja no sentido teórico adicionado ou seja ele não vai ensinar uma escala de dó maior nova a escala de dó maior continua sendo a escala de dó maior com as mesmas notas mas como ele trabalha enxerga e coloca essa escala é particular dele e isso pode ser interessante pra você aprender né? então sim sempre precisamos de professores né? orientadores e bons professores aquele que dialoga aquele aquele que não simplesmente bota você dentro de uma forma e te passa um método aquele que entende os teus objetivos aquele que entende das tuas dificuldades e das tuas potencialidades e que acaba assim desenvolvendo toda uma metodologia uma forma específica de te conduzir de forma excelente para os teus objetivos e sem te prejudicar sem criar lesões sejam essas lesões físicas emocionais ou psíquicas porque o fato de insistir em algo que de repente é extremamente difícil ou desgostoso vai te causar uma lesão psíquica e você vai perder o prazer em estudar tá bem? então este é o bom professor precisamos de professores sempre amigos que ensinem então precisamos sim sempre de professores e também não mais é o menos importante tão importante quanto bons professores então agora se pergunte você que tem um professor será que ele é um bom professor? e você que não tem essa figura do professor nesse momento será que não está na hora de você procurar um? como eu disse pode não ser essa figura eu vou contratar um curso não procure um amigo ou um outro músico ou alguém específico para trabalhar mas não se acomode sempre tem como conhecer algo novo conhecer um novo ponto de vista adquirir uma nova técnica tá bem? este é o saxofonese o podcast mais saxofonístico da rede esse foi o episódio 4 convido-os a ouvir ou assistir no youtube os outros três episódios onde eu falo qual saxofone comprar palhetas é o episódio 2 e o episódio 3 boquilhas o que vem pela frente improvisação outro tema um tanto quanto relevante presente na vida dos saxofonistas na prática saxofonística tá bem? eu sou Otávio Delevedovi e muito obrigado por me acompanhar em mais um episódio o que a gente em mais um episódio o que a gente temATH tchau 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 tchau